Você sabe o que é inflamação? Se você não sabe o que é inflamação, ou se você faz confusão entre inflamação e infecção, eu estou aqui e vou te dar algumas dicas. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata e professor de naturopatia, e estou aqui com vocês para mais esse vídeo. A inflamação pode acontecer por vários motivos, até mesmo quando você dá uma tropeção, quando você bate o seu dedo na quina do móvel. Pois é, isso aí vai machucar você e isso pode chegar a inflamar. A inflamação aguda é benéfica, porque você precisa desse mecanismo para você conseguir reparar os danos que foram provocados, seja por pancada ou qualquer outra coisa. Existem até alimentos que podem desencadear um problema inflamatório, e tem muita gente que tem inflamação crônica, aí já é um problema sério. Para você ter uma noção, se você consome muita gordura ômega 6, ela pode causar inflamação, porque é uma gordura pró-inflamatória. Existe aí, na verdade, um balanço que deve haver entre a gordura ômega 6 e também a gordura ômega 3. Mas não somente isso, quando você tem uma infecção, você pode ter também uma inflamação que foi originada através da infecção. A inflamação, na verdade, é o trabalho do seu sistema de defesa. O nosso sistema imunológico, ele produz inflamação para resolver o problema. Alguns linfócitos do nosso sistema imunológico, eles são encarregados de promover a inflamação para resolver o problema. Quando a pessoa tem uma inflamação crônica, isso significa que o sistema imunológico dessa pessoa está trabalhando 24 horas por dia e não consegue sumir com os problemas relacionados. E é nesse momento que entra algumas suplementações e também o uso de plantas medicinais e outras terapias adequadas para esse procedimento. Agora, o que você deve memorizar é que uma inflamação aguda é benéfica e uma inflamação crônica, ela é maléfica. Existem dietas anti-inflamatórias, existem procedimentos fitoterápicos que são anti-inflamatórios e existem também alguns suplementos, por exemplo, como o ômega 3, que faz aí esse balanço entre gordura inflamatória e anti-inflamatória. Eu não vou me delongar aqui porque senão eu vou gastar muito tempo. Mas todo esse conhecimento você pode adquirir fazendo aí um curso de naturopatia clínica avançado. Esse é o curso da Escola de Naturopatia Indústria da Saúde Brasil. Ele é um curso com duração de dois anos, tá? E você vai aprender muitas terapias alternativas que trabalham para melhorar a sua saúde e para prevenir que você tenha doenças, que é uma das coisas mais importantes para nós. Então, se você sempre foi um entusiasta dos tratamentos naturais, das terapias naturais, essa é uma oportunidade para você. Você vai estar colocando no seu currículo acadêmico mais uma profissão, tá? Esse curso, as aulas são ao vivo, são direto aí do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador. E no final do curso você vai receber aí um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural sendo aí um terapeuta naturopata. Ou sendo um naturopata, porque a profissão de naturopata está regulamentada segundo aí o Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é a CBO. São mais de 1.800 horas a aula durante esses dois anos com professores que entendem daquilo que estão ensinando. E com uma didática diferenciada dos demais que nós temos no mercado. Então, não perca tempo. Se você quer fazer um curso do gabarito como o da indústria da saúde Brasil, é só você ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, falar com o doutor naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e começar o quanto antes esse curso e se tornar um profissional da área da saúde natural.